Eu tinha que putar uma perna, mas aí eu putei as duas porque deu um tique assim. É, quer dizer, pra ficar igual, cara. Só cortei a horta da direita, mas já tá zero, já suturei. Tá pensou, cara, que brilhante. É foda, imagina, tem um apocalipse zumbi e o único cara que tem habilidade mais ou menos de medicina é o de lera. Tá ligado? Vai tomar no cu e ia morrer o resto da população, viado, não tem como. É tipo aqueles personagens de RPG que você cria e tem as vantagens e desvantagens. Médico, desvantagem, tem turet. Turet. Verdade, né, viado? Dá pra fazer um jogo com essa mula já, ó. É. Fazer um, tipo assim, a desvantagem é coisa de deficiência, pensou? Tipo, ser anão. Ah, não, pode ser uma vantagem. Por quê? Dependendo do contexto. Ah, você é corredor. Você é o Zimboltson, você é anão. Aí fodeu. Aí fodeu. É, aí fodeu. Porque as perninhas são correndo do mortal, assim, pra usar o maior espaço possível. Andando virando piruleta. É verdade, é verdade. Desgraça, viado. Fazer um jogo assim, viado, ó. Vocês não valem porra nenhuma. Imagina um MOBA, só que os personagens já são todos deficientes. Já pensou, viado, Ronaldo? Ia ser mais demais, velho. O do Turetis não conseguia controlar a hora de soltar as magias. É, Bruno! Nossa, tem, tipo, 30% de probabilidade dele soltar na hora errada. Então, a cada vez que você joga uma, ele manda pro caralho a habilidade. O Zimboltson é legal, velho. É mesmo? É um jogo com bastante RNG envolvido. É. Não, esse no caso do Turetis. Hoje em dia tudo é RNG. Os bagulho de item, de dropar. É. Tudo é RNG, ué. No caso do anão, tem que chegar muito perto pra bater, pra fazer as coisas. Muito perto e tem velocidade de ataque. Caralho. E pouco move speed, né? É. Caralho. Mais ou menos? Acho que tem menos, né? Porque as pernas é curtas. É. Se bem que, pô, a formiga tem umas perninhas curtas pra caralho também, mas elas correm pra cacete. O quê? A formiga. Verdade, né, velho? Pega uma formiga. Tipo, a gente olha pra... Pô, mas só que ela tem um monte de perna, entendeu? Então... Tudo bem, ela tem um monte de perna, é verdade. É um ponto. Metade do corpo dela é a perna dela, velho. Mas é meio absurdo como as formigas andam rápido, né, cara? Porque, tipo, pra gente parece pouco. Tipo, a formiga veio daqui pra lá. Mas ela acabou de correr uma maratona, tá ligado? Sem cansar, incansavelmente. Com dez vezes o... A formiga é muito impressionante, na minha opinião. Tá bom. Apesar do Homem-Formiga ser o pior herói. Da Marvel. Tá vorando?